Meu nome é Eliana, eu sou diretora da Redes da Maré e eu vou contar um pouquinho das ações que nós estamos realizando nesse processo aí dessa crise dentro do conjunto das 16 favelas da Maré. A gente tem uma ação voltada para 6 mil famílias mais pobres do conjunto de favelas, a Maré tem 140 mil pessoas e tem uma ação que a gente acha muito importante que aconteça nesse momento e que envolve as mulheres da Casa das Mulheres da Maré. É uma ação que, na realidade, tenta suprir uma demanda desse momento, dessas mulheres que tinham uma renda a partir do buffet Maré de Sabores. Elas faziam de 14 a 15 eventos por mês e esses eventos agora foram suspensos. E aí uma forma de contribuir para que elas não ficassem sem rendas, porque são mulheres responsáveis por suas famílias, mulheres que têm muitos filhos. Uma forma que a gente viu de tentar conseguir manter essa renda de algum modo foi trazendo uma outra preocupação nossa relacionada à população de rua. Nós temos uma cena de pessoas que usam crack na Maré, que tem mais de 100 pessoas nessa cena. E aí nós definimos, a partir de uma mobilização, a partir da campanha nossa que está no site, fazer quentinhas diariamente para essa população de rua que tem na Maré. Então nós começamos, já conseguimos mobilizar recursos para 200 cestinhas. A gente começou ontem, sábado, dia 28 de março, essa ação. Então é uma ação que essas mulheres produzem, essas quentinhas, essa comida, e essa comida é distribuída diariamente na rua para essas pessoas que estão nessa situação. Essa ação é muito importante. A gente tem uma capacidade de chegar a 500 quentinhas, mas a gente está vendo isso como uma contribuição nossa, que temos uma atuação direta dentro das favelas da Maré para chegar a uma população que realmente está muito vulnerável nesse momento.